Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês as comprinhas que a gente fez ontem. No vídeo de ontem, né? Eu gravei mostrando para vocês lá no centro tudo que a gente foi fazendo. E aí o vídeo já estava enorme e hoje eu vim trazer para vocês tudo que a gente escolheu lá, né? Vocês sabem que mudança a gente sempre tem que estar comprando uma coisinha ou outra, repondo uma coisa ou outra. E coisinhas simples mesmo, gente, do dia a dia. Não tem nada demais, mas é coisinhas que dona de casa gosta e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então já chega aí deixando seu like para a gente, se inscreve aqui se você ainda não for inscrito e simbora para o vídeo. Gente, eu vou começar mostrando para vocês um item que a gente comprou na casa de material de construção. Falar nisso, eu vou lá no quarto, porque eu estava procurando aqui nas sacolas e o Robson gritou de lá que colocou em cima da cama que é a prateleirinha do banheiro, aquela de vidro, igual já tem uma lá, eu vou lá mostrar para vocês. Então, vou começar mostrando aqui para vocês a prateleira de vidro, vou mostrar aqui para vocês a prateleira de vidro, que é igual aquela que a gente já tem no banheiro. Eles falam porta-xampu, né? Mas você coloca o que quiser. Vocês lembram que eu queria para colocar essas coisas aqui, né, gente? Ó, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, gente, ela vem desse jeito assim. Aqui já vem grudadinho o parafuso, né? As coisas que precisa para ser instalada. Ela é vidro mesmo. E aí tem esse suportezinho cromadinho, bem bonitinha e prática. Aí a gente vai colocar perfume, ela fica encostadinha assim na parede, então não tem perigo de cair as coisas para o lado de lá. Achei bem interessante, né? A gente já conhecia e o valor dela, se eu não me engano, foi R$ 39,90. Eu até vi na Shopee mais em conta, só que ia demorar sete dias e a pessoa ansiosa aqui, vocês sabem, né? Então, depois eu vou comprar na Shopee uma outra para poder estar complementando lá, né? O que faltar para colocar e dá até para esperar. Gente, vou começar mostrando para vocês o que a gente pegou naquela loja ali da 9 de julho, que é a Mega Store Bijuteria, aquela loja bem grandona, bem de frente com a loja Torra. Até achei meio estranho que antigamente a loja Torra era Torra, Torra, né? Mas agora é Torra. Mas é bem de frente com ela, aquela loja bem gigante e eu fiquei apaixonada porque tem de tudo lá. Ó, lá a gente escolheu esse suporte aqui, que é para colocar shampoo, condicionador no banheiro de visita. Ele é de canto, cabe bastante coisa, branquinho, combina com tudo. E achei que o preço dele foi bem legal, ó. Foi R$25,00 e ele é bem resistente, assim, bem firme. Vem um, tipo um espelhinho, eu acho, junto. Bem bacana. Quando eu for instalar eu mostro para vocês. Ainda lá na Mega, a gente pegou duas espondinhas, aquela esponja mágica. Uma eu peguei a tradicional, aquela branquinha, foi R$3,50. E a outra eu peguei essa preta, eu não sei se realmente funciona, mas ela foi R$3,00. E aqui tá dizendo que ela pode limpar forno, panela, aço, remove ferrugem, resíduo encrostado. Vamos ver. Se for boa, eu conto para vocês depois, ó. Tá dizendo que ela é para limpeza pesada, tira mancha, superfície metálica, panela, utensílio de inox. Mas, se for top, depois eu conto aqui, tá? Foi R$3,00. Lá também, a gente pegou esse ganchinho, ó. Para poder estar colocando guardanapo aqui na cozinha. Tem aqui um parafusinho aqui, um preguinho. E ele custou R$2,50. E aí dá para colocar dois guardanapos, ou pendurar chave, o que vocês preferirem em imaginação. Mandai. Lá ainda, eu peguei um porta-sabonete líquido para colocar aqui nesse banheiro, no primeiro banheiro, banheiro social. Banheiro social, banheiro de visita, gente. Eu falo assim, para vocês entenderem, né? Que é o primeiro banheiro aqui do corredor e não o meu lá da suíte, do meu quarto. Então, eu peguei para esse banheiro, esse porta-sabonete. Ele é de vidro, ó. Aqui tem esse bumpzinho. E eu achei bem bonitinho. Foi R$19,00. Também lá nessa Mega Store. Cabe bastante sabonete. Não sei o que está escrito. Mas, o que importa é que ele é bonito e vai funcionar super. Aí, ainda lá na Mega, eu peguei esse porta-escova de dente, que aqui dá para colocar quatro escovas e a pasta de dente. Eu escolhi esse vermelhinho pelo fato de eu já ter aquele suporte de sabonete líquido no vermelho. E aí, ele faz o conjunto, combina e eu não precisava comprar outro para sabonete. Formava o conjuntinho para poder colocar lá no nosso banheiro do nosso quarto. Ah, e ele foi R$12,00. Foi bem baratinho. Então, nessa loja, foi esses itens. Agora, eu vou mostrar para vocês da próxima loja. Na próxima loja, gente, foi lá na Lark Place Utilidades, ó. Essa sacolinha aqui. É aquela loja bem ali, onde era a antiga caixa econômica, sabe? Lá, eu comprei só dois itens, pouquinha coisa. Entrei lá mais para conhecer. Tem uns quadros bem bonitos. Eu fiquei apaixonada nas coisas que tem lá. E é uma loja bem grandona, vale a pena. Quem for daqui da região, super compensa, viu? Tem bastante variedade. Lá, eu comprei esse suporte aqui, porque eu quero colocar a minha jiboia. Vocês estão vendo que ela está começando a pender, só que não está tendo muito espaço aqui em cima do buffet. Eu acho que está impedindo ela um pouco de cair. Então, eu achei esse suporte lá bem bacana. Ele vai na parede, você coloca a jiboia aqui em cima e ela vai caindo, né? Ela não fica presa, nada. Ela só fica apoiada e ela começa a pender aqui. E ele custou 12 reais e 99 centavos. Ainda nessa loja, eu peguei esse sabonete líquido aqui, ó. Aqui, ó. Chama Linda Liz e é elegância o cheiro. É muito bom. Queria que desse para vocês sentirem. Sério mesmo. Nossa, é muito cheiroso, muito cheiroso. E ele custou 7,99. Dessa loja, foi só isso. Vou separar aqui. Aí, lá na loja torra, ó. Que antes era torra-torra, né? Mas agora é torra. Lá na torra, eu peguei duas toalhinhas de rosto pra pôr no banheiro. Não são tão grandes, ó. Tamanho normal. Uma é meia verdinha. Essa daqui é meia verdinha. E uma é meia azulzinha, meia roxinha, ó. Cada uma custou 7,99. E peguei dois tapetinhos de chão, assim, ó, pro banheiro. Um meio cinza. E o outro, meio azulzinho, meio roxinho, pra combinar com a toalhinha, ó. E os dois tem essas bolinhas antiderrapante atrás. Cada um custou 15,99. Na loja do torra, foi isso. Aí, na última loja, foi lá na Giga, que foi a primeira loja que eu fui. Lá, a gente comprou essa cobra aqui, de colocar na porta. Aqui, ó. Que a gente comprou o tamanho errado. Sabe o que acontece? A gente trouxe a do apartamento, né? E a do apartamento ficou pequena aqui pra essa porta da cozinha. E deu certinho na porta da sala. Aí, a gente imaginou. Bom, se ficou pequena, nós vamos ter que comprar uma muito grande aqui, né? Compramos uma gigante e ficou muito grande. Vamos ter que dar uma cortadinha nela. Vamos ter que fazer uma gambiarra aí, pra poder servir. Mas, pra nada não, a gente corta, costura e dá tudo certo. Ela parece um EVA, alguma coisa assim. É bem simplesinha e custou, acho que, 9,99. 11,99. Então, mas vai dar certo. Foi lá na giga essa. Ainda lá na giga, a gente comprou esse suporte pro botijão. Pro botijão não ficar ali no chão e aí acaba molhando, enferruja o piso. E pra ficar mais fácil também na hora de varrer, passar pano, né? Só arrasta, tem a rodinha, ó. Ó, não sei se é inox ou não, mas é um ferro bem bom, bem bonito, ó, resistente. E custou 24 reais, ó. A hora que eu for colocar, eu mostro pra vocês. Lá, nós pegamos essa buchinha de tomar banho. Parece uma bucha de pia. Parece, gente. Parece uma bucha de pia, ó. Vou até abrir aqui, pra gente ver. Mas eu acho que ela é muito boa pra esfregar o pé, sabe? Eu queria daquela normal, tradicional, aquela bucha de vegetal. Só que não encontrei. Aí trouxe essa, porque eu acho que pra esfregar o pé não tem coisa melhor. Ainda mais da vizinha agora que vive brincando descalça, né? O pézinho em card, isso daqui é uma beleza. E custou 6,99 e veio 3. Lá também pegamos essa buchinha pra esfregar as costas. Ela estica, ó. Você só faz assim. Esfrega. É bem top, ó. Super maciazinha. Foi 6 reais e 50 centavos ela. Lá na Giga também. Ainda da mesma loja, eu peguei esse joguinho aqui, ó. Que vem 3 panos de chão. Aqui tá dizendo que ele é alvejado. É um tamanho bom. 40 por 67. Espero que não fique soltando pelinho pela casa. Mas vem 3 panos e foi 9,99 esse kitzinho. Saiu aí 3 e pouquinho cada pano, né? Então compensou. Tava muito precisando de pano. Tava feio. Eu tava só com aquelas falhas de rosto. Meu Deus. E peguei esses dois panos aqui, avulso, pra poder limpar armário, geladeira, tirar pó de rack aqui do buffet, né? Limpar guarda-roupa. E esse daqui eu peguei dois. Foi 3 reais cada um, ó. 3,99. 3 ou 3,99, gente. Eu não lembro. Certinho. Mas não passou disso. E ele é uma medida de 35 por 58. É um tamanho bom também. Não é muito pequenininho, não. E essas foram as nossas compritias. Como falei, né? Não foi assim muita coisa. Mas, gente, parece que não. Mas a hora que junta tudo, é uma facada no coração, né? A gente entra na loja achando que... Ah, vou comprar. Ele vai dar 50 reais, vai dar 100 reais. Misericórdia, viu? Falei que esse povo tá afiando a faca em nós. Mas tá bom, né? Graças a Deus aí, deu pra comprar. Compramos o que a gente precisava, né? Sempre é muito gostoso, né? Comprar umas coisinhas assim pra casa. Ai, uma delícia. E aos pouquinhos tudo vai se ajeitando. A gente vai conseguindo colocar uma coisinha ou outra em ordem. E isso, nossa, não tem preço. É muito, muito gratificante, né? A gente conseguir colocar as coisinhas em casa. Nossa, é muito gostoso. E vocês fazem parte de tudo isso, gente. Não tem nem como agradecer vocês por estarem aqui. Todos os vídeos, assistindo, compartilhando. Deixando seu comentário. Compartilhando a vida e o dia a dia com a gente, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. De verdade mesmo. E, gente, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês aí. É o seguinte. Vocês lembram que eu comentei, né? Que a minha sogra ia comprar meu guarda-roupa. E no lugar ela ia comprar outro pro Davi, né? Ela ia tá... Era pra mim escolher um outro, né? Porque eu ia tá vendendo o meu. Porque não coube o do Davi, né? No quarto. Ela ficou com o dele. E eu tenho que escolher um outro roupeiro. Gente, passou por algumas lojas ontem. Deu uma olhada. Mas tá muito caro. Não tá compensando na loja, sabe? Ainda até a vendedora da Casa Bahia, do Ponto Frio, falou pra mim. Ó, dá uma olhada no site. Porque o que tem no site que for da loja, a gente entrega em dois dias. Às vezes até no mesmo dia. Dá uma olhadinha lá. Ela falou. Tem alguns que é com entrega de 24 horas. Tenta dar uma olhada. Vê se você gosta de algum que compensa bastante. Tem uma conhecida que trabalha lá, né? Aí ela deu essa diquinha pra gente. Ela falou. Olha lá, porque o desconto é bem maior. Tem até um guarda-roupa que eu gostei bastante. Que lá na loja tava quase 300, 400 reais de diferença do preço do site. Então, compensa muito mais comprar no site. Aí a gente mediu ali a parede do quarto do Davi. O quarto dele eu vou fazer lá, né? Aquele primeiro quarto. Depois do meu, aquele lá, o do meio. Pra poder ficar mais próximo lá do nosso. Não vou montar o quarto dele agora. Só vou mesmo comprar o guarda-roupa. Porque a gente precisa colocar as coisas que tá no chão, né? Guardar tudo que era dentro do roupeiro. Colocar pra dentro. Então, assim... Preciso com urgência providenciar isso. Escolhi alguns no site. Mas quero que vocês ajudem aqui, gente. Tô muito na dúvida. Não sei qual que eu escolho. Vou deixar... Eu acho que eu tô em dúvida de três. Eu acho que é. Tem um que eu gostei bastante. Que tem um espelhão, assim, no meio. Aí tem um outro que eu fiquei apaixonada. Que ele é, tipo, meio aberto. Que ele tem, tipo, uma bancada, assim... No meio. Parece um... Uma escrivaninha. Um criado-mudo. Alguma coisa assim. Uma mesinha de cabeceira. Gostei muito dele também. Então, vou deixar passando aqui. A primeira opção... A primeira opção que eu vou deixar passando aqui a foto pra vocês... É desse que eu tô falando. Que tem o buraco no meio. Que tem uma mesinha. A segunda opção é o que tem o espelho. E a terceira opção é o sem espelho. O de porta de correr sem espelho. E tem uma outra opção, que é a quarta opção, que é de porta normal, de abrir. Vou deixar esses quatro. Todos eles que eu gostei foi na cor branca. Comenta aqui o que vocês acham. Se vocês acham qual deles melhor. Qual que vocês acham que compensa mais. Eu confesso que eu fiquei apaixonada por esse que tem o buraco no meio. Só que eu tô achando que eu vou perder muito espaço de guardar as coisas. Não sei. Comenta aqui, gente. O que vocês acham? Qual que vocês preferem? É um, dois, três ou quatro, tá? Eu vou deixar as fotos. Eu vou pedir pro Robson colocar aqui. E vai me ajudando aí, tá bom? A cozinha também. Eu ia no centro dar uma pesquisada. Mas eu tô achando melhor eu olhar pelo site. Porque tô querendo, assim, comprar só uma partezinha, assim, um balcão e um armarinho de cima. Só pra poder ir levando e conforme for precisando eu vejo outras coisas. Então, gente, é isso. Espero aí que vocês tenham gostado muito do vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, já deixe seu like aí pra mim. Já se inscreve aqui. Segue a gente lá no Instagram. E um grande beijo pra todos vocês. Quem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.